Olá, pessoal! E no vídeo de hoje eu falarei qual é o tamanho do estômago do bebê e por que que a mamada do bebê muda tanto? Esta é uma pergunta muito comum que eu recebo nas minhas redes sociais. Aline, tem alguma coisa estranha. Por quê? Eu ganhei bebê lá na maternidade, o bebê mamava de um jeito. Depois de uns três dias, mais ou menos, mudou completamente o bebê mama de outro jeito. E com um mês, nossa, aí que mudou mesmo. Por que será? Qual é o tamanho do estômago do bebê? Hã? Quer saber? Então fica comigo nesse vídeo até o final, ative o sininho para receber novos vídeos e deixa aqui, isso mesmo, o comentário. Se eu esclareci a sua dúvida, sugestões de novos vídeos. Então, vem comigo e segue o vídeo! Olá, pessoal! Então, vamos lá. Primeiramente, qual é o tamanho do estômago do bebê? Tenho aqui para mostrar para vocês e é hoje que você vai aprender tudo sobre o tamanho do estômago. Eu tenho aqui, o que é isso? O tamanho do estômago do bebê. Isso mesmo. Então, o que que acontece? Por que que a mamada muda tanto, Aline? Tanto? Então, vamos lá, ó. Olha que sensacional! Aqui, ó, essa bolinha é o dia 1. Seu bebê nasceu, tá lá no quartinho, na maternidade, dia 1. Olha o tamanho do estômago do bebê. Olha, sabe o que que é isso? Capacidade de 5 a 7 ml, ok? Então, de 5 a 7 ml. Depois, você recebeu alta lá para o terceiro dia, a mamada do bebê mudou. Por quê? Porque o primeiro leite é o colostro, ele é rico em anticorpos, porém, e tem vários benefícios, conteúdo de outro vídeo. Hoje é o tamanho do estômago. E aí, o que acontece? Lá por volta de 48, 72 horas pós-parto, tem a apojadura, que é a transição do colostro, que é o primeiro leitinho do bebê, para o leite mais branquinho. Eu brinco com as mães nos cursos de amamentação, fica parecendo leite de caixinha, bem branquinho. Então, o que acontece nessa mudança toda? O tamanho do estômago do bebê muda. Então, aqui, dia 1, de 5 a 7 ml. E no dia 3, olha o tamanho do estômago do bebê, de 22 a 27 ml. Olha a diferença. Só que, ó, o dia que ele nasceu, 3 dias pós-parto. Olha como muda, tá? E aí, com 10 dias, ó, eu tenho aqui, ó, 10 dias do estômago do bebê. De 60 a 81 ml. Olha isso. Então, eu vou colocar um do ladinho do outro, ó, de 5 a 7 ml, dia 1. No dia 2, de 22... Será que eu vou conseguir, gente? De 22 a 27 ml. E no dia 10, de 60 a 81 ml. Olha a diferença. Aline, quando o bebê completa um mês, qual é a capacidade gástrica do estômago do bebê? Qual que é o tamanho? O que que representa, no seu dia a dia, o tamanho do estômago do bebê de um mês? Gente, eu vou pegar com cuidado, porque eu sou meio estabanada, sabe? E o que eu tinha pra hoje era... Tcharam! Coloquei até aqui no potinho. Um... Ovo! Detalhe, tá cru. Se cair, vai fazer um estrago aqui na gravação. Então, esse é o tamanho do estômago do bebê com um mês. Olha isso, ó. As bolinhas tinham que estar ao contrário, né, Aline? Eita! Ah, eu tô muito boa nisso. Olha a evolução do estômago do bebê. Então, por que que a mãe do dia 1, aqui, ó, a primeira bolinha, por que que a mãe do dia 1 e o bebê é tão diferente da mãe do bebê de um mês? Olha isso. Como no dia 1 só cabe a capacidade gástrica desse tamanho aqui, significa o quê? Que o bebê mama, 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 fica cansado, nem lembra que nasceu, esqueceu, que nasceu. Então, ele mama, esquece. Aí, você vai lá, e aí, meu filho, vamos, né, já nasci. Ah, é verdade, já nasci. Aí, volta a mamar, aí dorme, esquece, aí cansa e vai. E ele mama, mama, mama e acabou. Por que que ele mama, mama e acabou? Porque só cabe isso, tá? E aí, se cabe pouquinho leite, o que significa? Que ele vai esvaziar, vai fazer xixi, vai fazer cocô. E logo mais, ele vai querer mamar de novo, porque só cabe isso. E aí, vai evoluindo aqui o terceiro dia, aqui décimo dia e o mês. Então, vocês entendem, eu vou tirar esses dias da sua vida e vou deixar só esses dois, ó. Primeiro dia é o dia que um bebê nasce com um mês. Olha a diferença. Significa o quê? Esse bebê mama, 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 mamãe, fica exausta. Ela tá naquela fase aqui de produção do leite, ajuste, ok? Então, aqui, primeiro dia, um mês, significa... Tá de ponta cabeça, gente? Eu acho que é assim. Um mês significa que ele vai mamar mais efetivamente, porque ele já, teoricamente, ele já aprendeu a mamar aqui. Não é aquele bebê que você tem que lembrar que ele nasceu, ele já sabe que ele nasceu, ele já se entendeu com a mãe, posição, apega correta e tudo mais. Se não aprendeu, faça o curso com a Home Baby Assessoria, se estiver grávida. E no pós-parto, a consultoria de amamentação, porque nós podemos te ajudar. Mas, voltando aqui, um mês. Olha o tanto de leite que cabe no estômago do bebê. Isso significa que ele é mais objetivo, ele mama, 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 enche. Ou seja, o intervalo entre uma mamada e outra é maior, porque cabe mais leite. Respondi a sua dúvida? Deu pra compreender a diferença do dia 1 pro um mês de vida do seu bebê? É por isso que é tão importante você realizar o curso de amamentação. Essas informações, nós passamos com a mãe ainda grávida, com a mulher ainda grávida. Então, quando o bebê nasce, ela se depara neste momento super cansativo, porque eu tô passando, já passei agora recentemente, e agora eu tô sentindo na pele. Além da orientação, como enfermeira obstetra, consultora de amamentação, eu tô sentindo na pele. Então, ó, estamos juntas nessa. Sair da fase do primeiro mês faz pouco tempo, e é cansativo. Os primeiros dias, super cansativo, porque ele não sabe mamar. Mama rápido, porque cansa e cabe pouco leite, e logo mais ele quer mamar de novo. Isso é durante o dia? Não, é durante o dia, manhã, tarde, noite e madrugada. Mas olha o mês, ó. Então, com o mês cabe mais leite, e o intervalo das mamadas é melhor. Tá bom? Então, ó, como eu falei, deixa aqui no comentário, se você gostou desse vídeo, qual a sugestão para os próximos vídeos. Grande beijo! Se eu aperto esse ovo. Ai, ai, ai. Tchau, tchau, pessoal! Que perigo essa sugestão aqui, se eu apertar e cair no chão, quebra. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.